A Semana do Médico Veterinário chega à 35ª edição. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí realizou o evento com presenças de profissionais da área e estudantes. Este ano, o Conselho defendeu a tese da Saúde Única, que integra animal, seres humanos e meio ambiente. Na primeira rodada de palestras, destaques para animais silvestres. O professor e pesquisador João Marcelo de Azevedo alertou para os riscos de doenças transmitidas por tatus. As pesquisas hoje apontam uma grande relação entre o consumo da carne de tatu e a rancenice. Então, o que a gente sugere, como já é lei, a proibição do consumo da carne de tatu com o risco de você adquirir a rancenice. E como é a forma de contaminação? A contaminação não é provada, mas sugere-se nas pesquisas que o próprio consumo da carne, o ato de limpar o animal, caçar, todo esse contato, todo contato direto com o animal ou com a carne, são os possíveis meios de transmissão da doença. Esse alerta pode, de alguma forma, contribuir para frear o tráfego e a caça ilegal do animal? Mas eu espero que sim. Eu espero que sim, né? Porque eu acho que, lógico, a gente tem essa... Eu acho que o que as pessoas ainda consomem carne de animal silvestre é por falta de informação. Então, nós estamos aí fazendo essa parte. Você, a televisão, as pesquisas, provando que o consumo, então as pessoas têm informação hoje e podem parar de consumir carne de animal silvestre. Veterinários do Ibama defenderam medidas educacionais para conter o tráfico e o consumo de animais silvestres. Infelizmente, é uma prática comum no estado do Piauí, semelhante à realidade nacional, a pressão de caça sobre diversos animais silvestres. E, principalmente, a questão do tatu, a gente sabe que é uma prática muito visada para a questão do consumo. Então, a gente está há 10 anos, o Ibama Piauí vem trabalhando no sentido de orientar a sociedade do risco que envolve em termos de saúde pública. Então, enquanto médicos veterinários, o risco de transmissão é a partir do contato com esses animais silvestres. E essa oportunidade é excelente de você trazer um profissional que traz uma informação de extrema relevância, comprovando a capacidade de transmissão de uma zoonose, certo? A partir do tatu, que é a rancenia. Então, é muito importante. O valor dessa informação para esclarecer a sociedade, inclusive, frear o tráfico e o consumo? É uma informação que o adulto, principalmente, quando a gente fala o aspecto da importância biológica do animal silvestre como o tatu, que ele desenvolve ações biológicas de dispersão de sementes, participa da cadeia de alimentação, o adulto não compreende. Quando a gente trabalha com a criança com esse material educativo, ela compreende a importância desse animal em liberdade. Mas a gente traz uma informação médica importante. Então, a gente pega nos últimos 20 anos a quantidade de doenças novas que surgiram, que são as doenças emergentes. Então, aqui no Piauí, a febre do Nilo Ocidental, nunca aconteceu no Brasil, tivemos um caso no Piauí. E nós sabemos que esses animais silvestres participam como reservatórios nesse ambiente de mata. Então, o ser humano, ele se coloca exposto ao caçar, ao capturar, ao transportar. E a pessoa que leva para dentro de casa também. É a pessoa que manipula, limpa o tatu, coloca ele para cozinhar e come esse animal. Então, esse trabalho aqui é trazer um profissional que tem todo esse conhecimento técnico, específico, e demonstrando coisa que há 10 anos atrás a gente pode ser, hoje é uma zoonose no país importante de referência mundial, que é os Estados Unidos. E aqui no Piauí a gente precisa abrir a perspectiva de pesquisa, a responsabilidade da universidade, da área da medicina veterinária, da área da saúde pública, pesquisar isso. Porque a gente tem uma alta incidência de rancenias. E possivelmente, através de inquéritos epidemiológicos, podemos comprovar que no Piauí também tem esse tipo de relação. A sociedade, a partir do momento que a informação chega, o que o tráfico traz para os animais? Traz sofrimento, tira a liberdade desses animais. E esses animais, quando vêm para dentro das residências, podem trazer consigo uma série de doenças que estão sendo abordadas aqui na semana do médico veterinário. Então, o professor, com esse material, com músicas, com gibis, com todo esse material de educação ambiental preparado, pode levar isso para a criança. E essa criança não vai incorrer nos mesmos riscos que a gente vem incorrendo há mais de 500 anos, né? Que é o ato de criar e de aprisionar animais silvestres em nome do amor. Veja que absurdo, né? Aquilo que a gente ama, se a gente ama realmente os animais silvestres, a gente deixa em liberdade. E assim a gente não se expõe às zoonoses. Essa informação chegando ao professor, chega à criança e chega a toda a família. E assim a gente pode dar um fim ao tráfico de animais. A importância do evento para promover essa discussão, alertar a sociedade. Exatamente. A academia, o papel do médico veterinário é muito importante, porque é quem lida diretamente com esses animais. E a academia desenvolve as pesquisas. A academia estuda o Mycobacterium leprae, no Tatu. E essa é uma informação científica que a academia produz, mas que a gente transforma essa informação em materiais didáticos, livros, gibis e músicas, para chegar ao professor e chegar à sociedade piauiense brasileira como um todo. A semana do médico veterinário do Piauí mobilizou profissionais da área e dirigentes de instituições públicas e do CRMV. É de grande importância para todos os profissionais, tendo em vista que é um evento promovido e patrocinado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí, e que muito engrandece a todos os profissionais da área médica veterinária. Também os acadêmicos, aqui tem vários estudantes do curso de medicina veterinária, que irão valorizar ainda mais a profissão e adquirindo conhecimentos. As doenças que hoje estão acontecendo aqui no Estado do Piauí, como a febre do nilo ocidental, que é uma doença que até então era considerada exótica, mas foi detectada aqui no Estado do Piauí. Então, é um conjunto de doenças que serão tratadas, de zoonoses que serão tratadas com os profissionais da medicina veterinária e que muito engrandece, principalmente para dar conhecimento à população e à sociedade da importância de que se é de se prevenir dessas doenças que afetam os animais e também afetam os seres humanos. Então, a gente parabeniza o Conselho Regional de Medicina Veterinária pela iniciativa e pelo esse grandioso evento que está sendo realizado em benefício da categoria médica veterinária do Estado do Piauí. Todas as classes precisam de atualização. Então, o que faz o Conselho hoje? É obrigação do Conselho trazer a atualização aos nossos colegas veterinários. Nós não podemos deixar de passar a semana, como as outras classes também fazem, nós também estamos fazendo. E estamos fazendo bem feito, como disse o nosso presidente, os outros presidentes que passaram por nós, fizeram a parte deles, nós estamos fazendo a nossa parte. E não estamos fazendo só em Terezina, nós estamos fazendo também, levando para Parnaíba, onde nós temos grandes colegas trabalhando na área de veterinária, estamos levando a extensão da capital para o interior. E assim, nós vamos continuar fazendo essa extensão, esse trabalho. Essa semana é uma semana boa, no próximo ano a gente precisa fazer uma semana melhorada e com a ajuda de vocês não poderia ser melhor a semana veterinária. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária revelou a importância da semana para o médico veterinário. Nós temos temas, a nossa Comissão de Saúde Pública, ela foi muito precisa em escolher temas de extrema importância para a medicina veterinária. Essa porta que se abre de colocação de muitos profissionais no estado inteiro do Piauí. Nós temos aí, em todo o estado, muitas comissões da saúde da família e esperamos que a inserção do nosso profissional cada vez mais caminha para atingir o estado inteiro. Esse trabalho da saúde da família, das comissões que vão trabalhar nesse aspecto aí vai fazer com que a gente possa realmente dar aquela busca que nós fazemos de saúde única. Nós queremos que a saúde única seja colocada pelo meio ambiente, que a gente tenha vigilância com o meio ambiente, com a saúde animal e a saúde humana. Além do mais, será um momento de captação de mais trabalhos que poderemos desenvolver com o Conselho de Medicina Veterinária fazendo a ida às regiões mais produtivas do estado. Uma mensagem do CRMV do Piauí para a classe veterinária em relação a esta semana que marca também o Dia Nacional do Médico Veterinário. Olha, nós estamos trazendo aqui a visão empreendedora. Eu quero que o médico veterinário seja um empreendedor. Há bem pouco eu estava mostrando esse mapa agora na abertura, o mapa de potencialidade do estado do Piauí. E você sabe, como jornalista ligado ao setor agropecuário, você vê quanto de potencial nós temos aqui na região do Cerrado. Seja no Cerrado de Uruçuí, seja no Cerrado de Bom Jesus, chegando até a corrente. Ali vão se estabelecer o grande negócio. Mas a coisa está se estendendo. Já nós temos áreas de plantio no Cerrado, de áreas para Cerrado aqui em Piracuruca. Nós temos aqui em regeneração. Temos Miguel Leão despontando com produção de soja. Quer dizer, o agronegócio, ele está hoje, inclusive, mantendo o país tranquilo. Porque nós produzimos muito no agronegócio e é um campo aberto para o médico veterinário. Porque nós queremos que, além do médico veterinário pensar na parte das clínicas, cães, gatos, dar acompanhamento a toda essa gama de trabalhos que tem que ser feita, nós temos que olhar para a avicultura, para a suinocultura, para a piscicultura, para o mel, a apicultura, para que a gente possa cada vez mais ter colegas desenvolvendo trabalhos. Então, a nossa mensagem é de que a nossa profissão está aí despontando cada vez mais com áreas de trabalhos empolgantes que serão extremamente rentosas para aqueles que se dedicarem à profissão do médico veterinário.